MULHERES GOSTAM DE FLORES Mulheres vão juntas ao banheiro, mulheres ainda querem casar, algumas gostam de mulheres, algumas choram demais, mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Olá meus amores e minhas amoras, um ótimo dia para vocês que estão ligadinhos no Mais Mulher de hoje. Lembrando que este programa tem um oferecimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, que tem como missão acolher e cuidar do ser humano durante todo o ciclo da vida. Olha, tem um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês que diz assim, devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. Ação sempre gera inspiração, inspiração raramente gera ação. Pense nisso, mas pense com carinho, tá bom? Chega a Tubarão a nova vacina contra o HPV, a Gardasil. É Gardasil ou Gardasil? Gardasil. É porque é com S, mas é Gardasil 9. No início de março, foi lançado no estado de São Paulo a nova vacina contra o vírus do câncer do colo de útero, a Gardasil 9. De acordo com a ginecologista e obstetra doutora Graziela Porto, esta nova vacina protege mais subtipos do vírus HPV. Olha que interessante, hein? Falamos esses dias aqui da vacina do HPV. Anteriormente, ela era disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e na rede privativa apenas a vacina Gardasil, que contempla os subtipos 6, 11, 16 e 18. O 6 e 11 causando mais verrugas e o 16 e o 18 causando câncer uterino. Esta vacina, ela protege 70% dos casos da doença. Já a nova, a Gardasil 9, que está disponível nas clínicas particulares de tubarão, ela, além de ter os subtipos já mencionados, também contempla os subtipos 31, 35, 45, 52 e 58. Importante destacar que a vacina não apresenta efeitos colaterais graves, apenas no local da aplicação. A pessoa pode sentir um pequeno desconforto, uma dorzinha, vermelhidão local. Ela pode ser aplicada por qualquer pessoa até os 45 anos de idade, conforme a indicação da pola. Poxa, eu já passei dos 45. Pode indicar mais? Então, nós vamos saber tudo. Para pacientes acima de 45, olha, ela precisa ser prescrita pelo médico. A vacina, pelo Plano Nacional de Imunização, pode ser feita nos postos de saúde em meninos e meninas de 9 a 14 anos. E em mulheres e homens, de 15 a 45 anos, que tenham HIV, que é a imunodeficiência humana, sejam transplantados, aqueles que são transplantados, né? Ou aquele que está em tratamento oncológico. Hoje vocês estão vendo aqui, ó, vou botar na aberta, que hoje eu e a doutora Graziella estamos todas de lilás. Por que será, né, Grazi? Conversar com os seus telespectadores. É isso aí, turma. Por que a campanha Março Lilás continua de vento em polpa? E hoje a doutora Graziella, ela veio para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e combate ao câncer do colo ulterino. Campanha esta que foi criada, né, o Março Lilás. Para quem não sabe, ela acrescenta que o número crescente de mulheres que morrem dessa doença é por falta de informação. Gente, olha que sério. Muitas vidas podem ser salvas se realizarem a vacina Gardasil. E fazer o exame, o Papa Nicolau, que é o preventivo regularmente, né, gente? Falar nisso, meu resultado do meu... Tu vai deixar eu conversar com o povo ou tu vai falar tudo que eu tenho para falar? Ah, tudinho! Sendo que ambos os serviços são disponibilizados pelo SUS. Diz a doutora Graziella, ela está aqui, ela vai confirmar, tá, gente? O desenvolvimento do câncer de colo ulterino, ela que vai falar, eu vou deixar para ela falar, porque senão ela vai ficar chateada. Sim. Porque eu já estou falando tudo. Já me conta. Aí a pessoa já está aqui angustiada para falar. O que é que eu vou falar? Vamos falar tanta coisa, amiga. Ai, amiga. Olha, doutora Graziella Porto conosco nesta manhã e à noite também, porque lembrando que o programa é reapresentado todos os dias às 18h30. Inédito, ao vivo, às 9h da manhã. Estamos ao vivo no Facebook, no aplicativo e no site também da UNI TV SC. Minha flor, estamos tão lindas de lilás que, olha, é uma cor que eu gosto. Rosa e roxo. Eu estou de rosa e lilás. Você está de roxo e lilás hoje. Aliás, olha, eu viria hoje com sapato roxo. Igual. Não era igual, era muito parecido. A única diferença é que o meu tem a tirinha no tornozelo do roxo. Mas vou te contar, se fosse combinado, não teríamos acertado tanto. E quando eu peguei o look esta semana na senhorita Garbo, eu disse para a Karine, eu quero usar aquele conjunto lilás dela, assim, mas tu tem um verde. Eu digo, usei o verde faz um tempão e eu quero esse lilás e eu vou falar de março lilás. E aí eu levei na bolsa. E aí quando eu passo o convite, eu digo, yes, agora já. Eu ia usá-lo ontem. Eu digo, vou deixar para usar na quinta. A Karate. Março lilás. Agora, por que lilás, né? Porque todo mês a gente tem uma cor de campanha, né, Grazi? Na realidade, agora em março nós temos três campanhas. Três campanhas, exatamente. O azul marinho do colo retal, o amarelo da endometriose. Também. E o março lilás da prevenção do câncer do colo do útero. O certo era nós virmos de amarelo, azul marinho e lilás. Azul marinho já tem o sofá. Só faltou a sandalinha amarela para completar aí as campanhas. Como é importante, né, essas cores representando sempre alguma campanha. E engraçado que daí as pessoas associam, né, e não esquecem. É verdade. E a gente começou lá na década de 90 com o tubo rosa. E hoje em dia, então, quando a gente estende para o dezembro laranja, para a prevenção do câncer de pele, né, então tem tantas cores, o novembro azul dos homens, né, da próstata. Então, é importante a gente fazer essa conscientização. E isso pega, pega de verdade. Claro que o outubro rosa não tem, né, mas a gente tem que fazer prevenção o ano inteiro. É, eu sempre digo, para você não esquecer a prevenção, para você cuidar da sua saúde, anote na sua agenda. Não precisa nem anotar, né, gente? Basta você lembrar do seu aniversário. Então, assim, no seu mês de aniversário, você se presenteia com um check-up aí bacana, cuidando principalmente da sua saúde íntima. Então, eu sempre faço lembrar do aniversário, porque o aniversário da gente, a gente não esquece, né? Se não, todo mundo quer em outubro e a gente quase enlouquece. E aí enlouquece, porque daí sobrecarrega os postos de saúde, sobrecarregam as clínicas, a própria rede feminina de combate ao câncer. Mas eu acho que vale ressaltar aqui uma informação também, que é muito importante, que é uma queixa por conta da rede feminina também. Que muitas mulheres, elas fazem o preventivo e não vão buscar o resultado. Parece que não querem saber o resultado. Então, por que que foi fazer, né? É absurdo isso. Caracas, meu. Aliás, tu tem que mandar o meu resultado hoje, tem que te fazer lembrar, né? Me lembra de tarde. Não, eu te pedi isso pra fazer lembrar de tarde, porque daí tu só olha no sistema e já dá. Olha no sistema. Mas eu aqui não tenho nada não, graças a Deus. Aliás, vou te dizer, viu, doutora Graziara, desde a minha consulta contigo, que eu fui por conta desse suposto caroço na mama, e foi um susto danado. Gente do céu, pensa numa pessoa apavorada. E eu demonstrava, assim, muita serenidade, mas por dentro eu tava, era bem apavorada. E graças a Deus, não é um tumor. A gente vai falar disso rapidinho no próximo bloco, porque agora, com oferecimento de supermercados Depierre, Atacadista e Varejista, nós vamos para um breve intervalo. Lembrando que no Depierre, Atacadista e Varejista, está aqui em Tubarão, tem três. No bairro Vila Esperança, Oficinas e Fábio Silva. Lá tem oferta todos os dias, gente. Todos os dias. Você comparando os preços com outros supermercados, você fica lá. Ah, impressionado. Vai lá, faça suas compras em um dos supermercados Depierre. Eu volto na sequência com a doutora Graziella Porto, hoje, falando sobre Março Lilás. Aliás, estamos a caráter. Bota na aberta aí que estamos lindas, né, biga? Todas as duas de Lilás. Ó, de acordo com a minha deusa da espiritualidade, a Persephone. É a cor da espiritualidade, Lilás. E viva a espiritualidade. Voltaremos em instantes, não saia daí não. Mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom. Mulheres perdem a hora. Mulheres... Olá, estamos de volta. Março Lilás, colega. É, é, Março é a prevenção do câncer de colo de útero. Mas a gente sabe que não é somente no mês de Março, né? A prevenção, ela deverá ocorrer durante o ano todo. Então, eu sempre digo, você não precisa estar todo mês no médico, mas tire o mês do seu aniversário para você fazer um check-up, para você cuidar da sua saúde, para você se acarinhar, para você se presentear, porque a gente não tem presente melhor do que a gente estar bem com a gente mesma. Eu sou prova viva disso, tenho comprovado para vocês diariamente. Olha, eu sou outra pessoa, gente, depois que eu cortei glúten, proteína do leite, açúcar e frituras, estou fazendo ozônio terapia, lógico, com suplementações, com acompanhamento também, porque a gente não pode ir, principalmente o pilates, que a gente não pode faltar, uma atividade física que é importantíssima, né? Então, eu estou cuidando da minha saúde. Comecei apavorada, já comecei o ano apavorada, sentindo um caroço, liguei para a doutora Graziella e digo, me acorde, socorro. E quando eu disse que era um caroço, não sei, a doutora Graziella, maluca, corre aqui agora. E aí, eu estive lá no consultório, e olha, vou dizer uma coisa, é muito louco, porque agora que eu andei enxugando, digamos assim, desenchei oito quilos, na verdade, já foram dez. Nossa. Já foram dez. Da última vez que eu estive no conteúdo do consultório, eu estava muito inflamada, né, Grazie? Estava toda, toda cheia de edema, minhas pernas, pés, eu era um pão só, só faltava botar assar. Bisnaguinha, como eu brinco. Bisnaguinha, tal, ali não era uma bisnaguinha, não, ali era um pão melão mesmo. De bisnaguinha, eu deixo para os pequenininhos, porque desse tamanho todo. E aí, Grazie, que eu acho que agora o fato de eu ter desinchado, parece-me que o suposto caroço fica ainda mais saliente, está bem maior, ou ele cresceu. E, na verdade, não é um caroço, é uma dobrinha da prótese e vazou o líquido dentro da prótese. Então, a partir de abril, agora no mês de abril, no meados de abril, se Deus quiser, e ele já quis, eu farei o meu explante. Tirarei as minhas próteses mamárias. E o melhor é que eu descobri que eu tenho mama pra caramba. O médico perguntou, Sibeli, para que você botou isso tudo de silicone, sendo que você tem uma mama que é praticamente o tamanho da prótese? Eu digo, pois é, a ignorância da gente querer ter peitão, tipo, vai chegando, ah, não quero mais, não. Eu já tenho, não precisa de prótese nenhuma. E é muito louco, porque agora ele perguntou, né? A doutora André perguntou, disse assim, vamos botar uma menor? Não, 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 não. Nina, não. Eu não quero mais corpo estranho em mim, não. Não quero. Chega de prótese. Não, vou fazer 10 anos agora em setembro, iria fazer 10 anos, né? Mas não vou chegar nos 10, não. Eu vou tirar, não quero mais nenhum corpo estranho, porque eu acho que o importante é a gente estar bem, né, Grazi? Porque durante algum tempo eu fiquei super bem, mas eu percebi que de uns anos pra cá, até por conta da menopausa, a questão da queda hormonal, e mais uma série de coisas que a gente vai somatizando com tudo isso, eu digo, gente do céu, o que é que tá acontecendo? E aí agora eu descobri, eu tô com, dos 20 itens da doença do silicone, eu tô com todos. Tô com todos, é muito louco isso. E é difícil os médicos admitirem a doença do silicone, porque tem muitos que dizem, ah, mas não existe nada comprovando. Existe sim, vamos pesquisar aí, que existe. Tem muitas mulheres que, olha, se você viu antes com a prótese, ou depois da retirada, meses depois da retirada, gente, a pessoa antes parecia um zumbi, é muito louco isso. Mas eu respeito quem quer colocar, porque se te faz bem, colega, coloca, tá tudo certo. Não é porque tem um probleminha comigo, que vai ser com outra, não é mesmo? É, não. Eu acho que cada uma tem que ser feliz do jeito que quer, né? Sua primeira, eu concordo. Eu escolhi fazer a bariátrica, perdi 45 quilos. Você viu outra graça, né? Uma meia, eu, né? Eu sei, metade. Tu tinha quantos quilos quando tu fizeste? Quando eles indicaram, eu tava com 92 quilos, e eu comecei a fazer as despedidas, eu cheguei a 100 quilos, na véspera da cirurgia. É mesmo? Daí, emagreci 8 quilos na primeira semana, né? Porque realmente não me pertencia àquilo, né? Não te pertencia, né? E daí, no total, deu 45. Em 7 meses. E como que tu foi adquirindo esse acúmulo de peso no decorrer da tua vida? Eu sempre fui magrinha, e daí foram 10 quilos por ano em 4 anos. Em 4 anos? E, na realidade, eu sempre digo, né? Hoje, a Graziela, quase 11 anos após, né? Eu vejo que eu tava numa depressão, né? Não diagnosticada, não medicada, mas eu vejo que eu me compensava. Não admitida? Não admitida, eu vejo que eu me compensava com a comida, né? Às vezes, a gente compensa com o trabalho, compensa com a comida, compensa com... São as compulsões, né? A lei da compensação. Falta aqui, vou compensar ali. E o mais interessante, a gente atribui... Ah, mas a culpa é desse medicamento que o corticoide incha. De fato, ele retém líquidos. Mas não é o próprio corticoide que engorda. O que engorda é a comida, porque o corticoide estimula o apetite. Então, o que engorda é comida, não adianta. Ah, eu devo ter problema de tireoide. Não, não. É a comida que engorda mesmo. É a comida que tá engordando. Então, gente, não tem outro remédio a não ser... E não é nem fechar a boca. É reeducação alimentar. Porque de nada adianta fechar a boca sem uma orientação profissional. E aí, daqui a pouco, a doença vai parar no hospital com déficit de vitaminas, sais minerais. Enfim, tá tudo lá embaixo. A imunidade dispensa. A gente não pode... Para tudo, qualquer doença, né? A gente vai falar do Márcio Lilás, né? Mas para qualquer coisa na vida, a gente tem que ter uma vida saudável. E vai desde uma espiritualidade, atividade física, água, né? Eu não tomava água. Eu tomo 3,5 litros agora também. Eu tomo 2,5 litros a 3 litros por dia também. Eu estava tomando 3, agora passei para 3,5. Porque eu vou tomando... É, eu a garrafinha está sempre... Tinha que ser 3 litros e 100 ml. Mas... Agora... E já sempre passo dos 3, então... E vou tomando, e vou tomando. E quando eu vejo, já foram 4, quase 5 litros. Mas isso está me fazendo muitíssimo bem. E a gente achava que estava fazendo certo, né? O que a gente, às vezes, acha que é o certo, é o totalmente errado. Então, por isso que a gente tem que buscar ajuda profissional. Vamos falar de Márcio Lilás. Já que estamos tão lindas de Lilás, estou amando essa cor, né? Eu amo essa cor, porque... Eu não sei, ela dá uma paz, uma tranquilidade. Eu não gosto muito. Inclusive, não é. Minha cor não está na minha carteira, não está na minha paleta. O meu tá, Lilás está na minha paleta. Não, essas candy collars. É porque tu é clara, né? Eu tenho que ser intenso, roxo. Eu também gosto do roxo. Mas como era Márcio Lilás, eu vim em homenagem. Ainda bem que a gente tem amiga, que daí empresta o vestido. Ah, sim, com certeza. Tem as lojas que vestem a gente. Eu sou muito grata à senhorita Garbo, que, aliás, a Karine caprichou. Né, gente? Não, a Karine tem um bom gosto danado. Isso é fato. Eu não. Eu cheguei na minha amiga Lu, lá na Bailo Modas. Eu, assim, eu quero uma roupa lilás. E ela ficou me olhando. Como assim? Daí, assim... Não, não, eu quero... Ia comprar, né? Ela me olhou bem... Pra que que tu quer? Deu... Porque é o Márcio Lilás. Eu quero botar o Lilás em algum dia. Daí, ela... Tá, leva emprestado. O que vale? A nada eu fiquei... Isso é tão bom, né? Daí, eu compro bastante, adoro as roupas dela. Muito bom gosto, muito bom gosto, mas foi muito engraçado, porque ela não leva, leva. Então, estamos de Márcio Lilás. De Márcio Lilás. Mas... O que representa esta campanha pra ti, enquanto ginecologista e obstetra? O Márcio Lilás é um mês da prevenção. Basicamente, e eu sou uma pessoa, assim, que eu sou encantada com prevenção. Né? Eu falo muito de vacina. Eu fiz a vacina do HPV quando ela chegou no Brasil. Ela tem no PNI, no Plano Nacional de Imunização, desde 2014. E eu falo pra todo mundo. E é incrível, assim, muitas pessoas falam assim... Ai, mas eu nunca ouvi falar, eu achava que era só pra adolescente. E essa é a falsa ideia que as pessoas têm. Que a vacina do HPV é só pra adolescente. É. Ela tem no Plano Nacional de Imunização. Imunização, hoje em dia, para as meninas e meninos de 9 a 14 anos, em 2021 foi liberada para as mulheres, até os 45 e 22 para os homens. Então, homens e mulheres que tenham imunodeficiência adquirida ou que sejam transplantados ou estejam em tratamento oncológico, tem até os 45 anos. Que é a Gardasil normal, que é a que tinha no mercado. É, agora tem a 9, né? Agora tem a 9, a gente vai falar dela. Mas a Gardasil, ela tem 4 subtipos do HPV. Certo. Que ela causa a maioria das verrugas, que é o 6 e o 11, e 70% dos cânceres de colo, o 16 e o 18. Então, assim, a gente tem mais de 200 subtipos de HPV. Nossa. Cerca de 40 subtipos vão infectar. E a gente tem que pensar, gente, que 80% das pessoas sexualmente ativas vão ter contato com o HPV. Então, assim, de cada 10 amigas nossas, 8 vão ter HPV. Ou já tem. Ou já tem. Então, vão ter esse contato. E nós temos 3 caminhos para esse HPV, né? A pessoa pode se infectar e ter a doença. E através da infecção, ela se dá, é importante a gente dizer, ela é apenas através do contato sexual? Ela é através do contato. Do contato. E as pessoas dizem, mas eu não tive relação sexual desprotegida. Eu digo, peraí. Primeiro lugar, o preservativo, ele vai prevenir várias ISTs aí. Não só o HPV, né? Várias ISTs. Só que, assim, o HPV, ele pode estar em todo o períneo. Exatamente. Então, ele não vai, o preservativo, ele vai estar ou no pênis ou na vagina. Sim. Então, ele não tem como proteger 100%, porque vai ter o contato. Vai. Eu tenho uma paciente que não tinha tido relação sexual, pegou usando o biquíni da irmã. Olha. Aliás, é uma coisa que eu sempre oriento. Roupa íntima não se empresta para ninguém. Nem produtos eróticos também não se empresta para as amigas, gente. É uma coisa tão pessoal, tão íntima. Eu nem dou o lingerie quando eu quero desfazer das minhas, eu queimo. É, eu queimo. Eu sabe o que eu faço. Eu, os sutiãs, até dou, tá? Ah, calcinha, não. Eu guardo para as viagens. Não, eu queimo mesmo. Porque quando, assim, até chegar a queimar, porque, tipo, às vezes já está um furinho, uma coisinha, não. Aí, ninguém merece botar uma calcinha furada, né, gente? Eu guardo quando eu vou viajar. Quando eu fui para a China, eu levei 30 calcinhas, daí eu vou botando fora. Isso, daí eu vou botando fora. É outra situação, é diferente. Também já fiz alguma coisa assim, porque essas coisas de viagem para palestra, a gente não dá conta, desfaz mala, arrumar mala, arrumar mala, desfaz mala. É uma função, gente. Meu Deus do céu. Adoro. Ai, meu sonho é ter o motorhome e dar palestra itinerante por esse mundo de meu Deus. Ah, me convida. Vamos as duas. Já pensou? Gente, num tablado, chegar na cidade, anunciar que hoje à noite tem palestra gratuita de autoestima para as mulheres. Bora lá. E para as pessoas, por que não, né? Chamar homens e mulheres, a população toda. Desde que eu ainda vou chegar lá, eu ainda vou ter esse projeto, eu estou aqui, né? Ele ainda vai sair do papel. Vamos para um breve intervalo? Na sequência, a gente volta com a médica ginecologista e obstetra, doutora Graziela Porto. Ela que é a top das galáxias, como a mulherada diz por aí, e eu também. Pensa numa gineco. E eu vou falar o meu posicionamento depois, após um breve intervalo. Sai daí, não. Olá, estamos de volta. Tá, esse é o Mais Mulher com Sibeli Cristina, essa apresentadora que nos fala há 15 anos com você aqui na UNITV, né? Durante 15 anos fomos UNITV, e agora já, né? UNITV, SC. E o Mais Mulher já está há 15 anos aqui nessa emissora, começou aqui. E olha, se começou aqui, vai morrer aqui, né, gente? Porque o Mais Mulher, quando eu escolhi este nome, foi em homenagem às mulheres. Então, o Mais Mulher é meu, o nome é meu, a marca é minha. Então, essa ninguém me tira, né? E hoje, já que o programa é Mais Mulher, hoje ele está muito mais mulher. Vocês estão vendo que eu e a doutora Graziela Porto estamos de lilás, isso em homenagem à campanha Março Lilás. Hoje, já é 23 de março, gente, falta uma semana para acabar o mês, que loucura que está isso, né, doutora Graziela? Agora, tinha a Gardasil e agora veio a Gardasil 9, a vacina para o HPV, porém, ela é 9 porque ela trata outros subtipos do HPV, né? Isso, ela tem 9 subtipos do HPV, que é o 6, o 11, o 16, o 18, 31, 33, 45, 52 e 58. Então, esses outros 5 que não tinha na Gardasil anterior, eles são todos oncogênicos, eles causam câncer. Então, ao invés de prevenir 70% dos casos de câncer do colo, essa vacina previne 90%. É muito melhor, né? Muito melhor, e ela não previne só o câncer do colo. O HPV, ele causa o câncer de orofaringe, de vulva, de reto, de vagina, de pênis e de colo do útero. De bexiga também não? Não, não, esses 6, não. Bexiga quando é do colo e daí metastático. Isso, que daí é metastático, aí atinge a bexiga, né? Isso, mas o câncer do colo do útero, a gente tem que pensar assim, uma mulher a cada 2 minutos morre no mundo, 25 brasileiras por dia, serão 17 mil novos casos esse ano e 7 mil óbitos. 7 mil brasileiras vão morrer de câncer do colo. E é um câncer que ele é 100% prevenível. A gente consegue prevenir. Sabe o que eu acho? Eu fico indignada. Essa mulherada tá na hora. Vamos acordar, acorda aí, menina. Levanta do sofá, abre os olhos e os ouvidos agora, escuta o que a gente tem pra falar. É inadmissível você, enquanto mulher, não cuidar da sua saúde íntima. Ah, mas eu não tenho uma vida sexual ativa. E daí? Você faz suas necessidades fisiológicas, você tem que estar bem consigo mesmo. Gente, uma coisa leva a outra. E o câncer, ele é silencioso. Por que ele é prevenível? Porque você, se for fazer o seu Papa Nicolau anualmente, um exame gratuito, no seu posto de saúde tem a rede feminina de combate ao câncer de Tubarão, tem rede feminina de combate ao câncer em outros municípios. Ah, mas a minha cidade não tem. Procure o posto de saúde mais próximo, colega. Um absurdo você não fazer o Papa Nicolau, esse exame de prevenção ao câncer de colo de útero. Porque se for diagnosticado no início, tem cura. O que não pode, hoje eu vejo, doutora Graziela, tem mulheres que nem nunca colocaram um espelho na sua genitália, não se conhecem intimamente. Ai, Deus me livre, aqui que eu vou olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Porque muitas pessoas são cometidas por doenças pelo fato de não se olharem lá embaixo. Eu sou uma curiosa que vira e mexe, estou eu lá com o espelhinho para ver se está tudo certo. Eu com o espelhinho, não. Eu pego agora o celular, bato fora, dou o olhadinho. Ah, então, fica mais fácil, daí a gente não enxerga, né? Não, espelhinho mesmo, tem um de aumento lá em casa, que é uma belezura. A gente bota, peça uma lupa, enxerga bem. Mas assim, o que eu vejo é que a maioria das mulheres nem se conhecem intimamente. Elas não se tocam. Ah, como é que vai fazer o autoexame? Não se toca, como é que vai fazer o autoexame? E digo para vocês, foi através do autoexame que eu identifiquei aqui o meu carocinho. E, gente, foi no autoexame, não foi? Ah, fulana que identificou, o Jackson viu, disse, ó, tu tá com caro... Não, fui eu, fui eu mesmo. E muito louco, porque deitado antes não dava para eu sentir, agora já dá. Aí sentada em pé. Mas se eu não me apalpar, não me tocar, como é que eu vou saber o que está diferente no meu organismo? E na nossa genitália, então? E aí tem mulheres que fazem o preventivo, não se dão nem o trabalho de buscar o resultado, ou nem ao menos perguntar para a médica o resultado, né? Ela está falando dela mesmo, gente. Claro, porque eu mandei o zap. Ô, doutora, dá uma olhadinha no resultado, porque quando eu deixei ali na Provida, elas disseram assim, ó, pode deixar aqui, tá tudo certo. Daqui uns dias tu entra em contato com a doutora Grazi, que ela te passa o resultado. Eu não preciso vir buscar. Não, a doutora Grazi te passa pelo WhatsApp e tá tudo certo. Ela mesma consegue olhar no sistema. Eu digo, então, tá bom. Só tem que me mandar mensagem à tarde. Tem que mandar mensagem, porque senão eu esqueço. No horário que ela está lá. E no horário que ela está lá, né, gente? Tem que saber os horários, porque é lógico. Mas eu vejo isso assim, ó, a rede feminina de combate ao câncer, uma das grandes reclamações é essa. Por que que as pessoas não vão buscar o resultado, doutora Grazi? É por medo? Eu acho que a pessoa achou que fez, daí que alguém vai ver. Se der errado, vão contar. Mas não, eu acho que as pessoas têm... Isso eu acho que é um pensamento do adolescente, né? Aquele pensamento mágico, aquela mulher. Ah, isso. Ai, vai chegar o resultado pra mim. Ah, vai. Vai chegar no cavalo alazão. Aham, cavalo branco ainda. Não, as pessoas têm que procurar. As pessoas têm que ter o espírito de busca, vai ter que ir lá, saber o resultado. A tua mensagem de hoje, né? Ação. 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 Tem que ter, né? Que daí vira inspiração, então a gente tem que primeiro agir. Vai lá. Exatamente, porque não dá pra ficar... Outras, inclusive, semana passada veio o doutor Luiz Henrique Lox, que é o cirurgião oncológico, e estávamos falando sobre isso também, porque eu disse, olha, é inadmissível. Muitas mulheres, por exemplo, que fizeram a esterectomia total e nunca fizeram preventivo. Ah, mas eu não tenho útero nem colo? Então, diz aí, doutora Graziela, quem já fez esterectomia total não precisa fazer mais preventivo? Precisa sim, porque, em primeiro lugar, precisa ser examinada. Pelo ginecologista, todo ano tem que ser avaliada, porque existe o câncer de vulva, o câncer de vagina. Então, quando faz a esterectomia total, tira o colo do útero, tira tudo, a gente faz, coleta o exame do fundo de saco vaginal, pra mandar, pra analisar. Ah, porque as células ali podem dar atipia, podem se alterar por conta do HPV. Então, o que o HPV vai fazer? Ele pode ficar de três formas, ele pode causar as lesões, então ele entrar no DNA da célula e transformar aquela célula que é o que pode causar o câncer, ele pode ficar guardadinho ali, latente. E se baixar a imunidade ao longo dos anos, e tem mulheres que estavam viúvas, não tinham relação sexual há 20 anos e apareceu a lesão, então significa que ele estava lá, latente. Ou ele pode curar. Então, a pessoa vai produzir anticorpos contra o HPV e ter a cura completa do vírus. Diferente, por exemplo, do herpes. Ah, sempre que baixa a imunidade pode aparecer. Então, as pessoas acham que, ah, deu o HPV, vai ter pra sempre. Não. Existe cura do HPV. Existe? Existe. Então, o nosso organismo, ele pode combater o vírus, vai criar anticorpos e... Mas se for identificado no início... Na realidade, depende. Porque a gente nunca sabe quando é que é o início, né? Não tem isso, né? Depende da imunidade da pessoa. Então, o problema sempre que vai causar mais o câncer é o HPV persistente. E coisas que vão piorar, digamos isso. O fumo, né? Então, o cigarro, a obesidade, a vida não saudável. Então, é importante. Atividade física, uma alimentação saudável, uma qualidade de sono. Então, isso vai melhorar a tua imunidade e vai te ajudar a combater o vírus. O cigarro é o grande vilão, né? É. O tabagismo, ele é cruel, né? É. Mas, infelizmente, tem gente que não resiste a um cigarrinho, né? Fazer o quê, né? A gente fala, mas cada um é responsável pelos próprios atos. Vamos para mais intervalo? Lembrando que o programa tem um oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinha do Futuro. Três portinhas em Tubarão também. Hoje eu estou só no três. Três. Uma no bairro Santa Luzia, bairro Andrino e São Martinho. Portinha do Futuro é lugar de criança, de compartilhar saberes, né? De brincar, de crescer e de ser feliz. É bom deixar nossos filhotes, as nossas crianças, num lugar onde a gente pode confiar e deixar o dia todo, né? Portinha do Futuro é daqui. Eu volto daqui a pouquinho com a doutora Graziela Porto, porque hoje o assunto é março lilás. Deu para perceber na nossa roupa, né, gente? Voltaremos em instantes. Não sai daí, não. Olá, voltamos, meu bem. Voltamos, meu bem. Porque, afinal de contas, quando a gente fala sobre uma campanha, a gente fala para todos. Não é porque é março lilás que vai dizer respeito somente à mulher. A prevenção, ela também tem que ser feita pelos homens. E todo homem tem uma mulher ao seu lado. Uma irmã, uma mãe, uma filha, uma amiga, uma namorada. Enfim, uma tia, uma avó. Se você tem mulheres na sua família, orientem. Façam com que ela vá procurar o posto de saúde para fazer o preventivo. Pede para ela marcar um ginecologista. Eu fico chocada, doutora Graziela Porto, que está aqui comigo hoje, quando eu ouço mulheres dizendo, até minhas amigas. Ai, já faz 15 anos que eu não vou no ginecologista. Eu tenho uma? Né, Pilma? Nem vou dar nome, mas a Pilma já entendeu. Ô, Pilma, 21 anos sem ir no ginecologista. É muita discrepância, né? Ai, chega até a me dar um negócio, a pressão sobe. Mora em Tubarão, me dá o telefone aqui. Não, não, deixa eu te contar. Hoje ela vai direitinho, hoje ela vai direitinho, mas ela ficou 21 anos mãe de médico. Não é gineco, mas é mãe de médico. E aí, quando descobriu que estava com um negocinho, eu falei para o filho, filhinho, leva no médico. O filho marcou o gineco e disse, tu vai, namarra. Olha. Não, mas tem muitas mulheres que não vão e acham que por não estar tendo relação sexual ativa, não precisa fazer. Não, mas ela tem marido, diga assim, está tendo. Teve uma relação. Não, mas eventualmente se tem, né, Pilma? E olha, nossa, Pepeca vale ouro, nega. Não é assim. Deus criou, fez a sua imagem e a sua semelhança. Gente, Deus criou o homem e a sua imagem e a semelhança. O homem, a gente quer dizer mulher também. Olha, pô, tanto trabalho que Deus fez para nos criar e a gente vai fazer pouco caso da gente. Não. A gente tem que ter amor próprio. Amor próprio é amor à vida, amor à saúde. É ter amor por si mesmo. Porque se eu não me amo, quem é que vai me amar, né, Grazi? É. É verdade. Tem que se cuidar, tem que procurar o médico, tem que fazer os exames de rotina. Ah, Grazi, muitas mães têm dúvidas. A minha filha menstruou aos nove. Será que eu já devo levá-la ao ginecologista? Eu gosto de contar muito, eu sempre gosto de contar essa história, que eu comecei a ir ao ginecologista aos quatro anos de idade. Aos quatro, Grazi? Aos quatro. Olha. Porque a minha mãe sempre me levava, porque ela foi só depois de casada e teve muita vergonha. Ah, entendi. Então, ela ia consultar e eu consultava também. Certo. E aos nove anos eu decidi que eu ia ser obstetra. É mesmo? Olha. Então, eu sempre digo assim, ó, quando começar a nascer os pelinhos, eu atendo menininhas a partir dos cinco anos de idade, né, mas quando começar a nascer os pelinhos ali, eu acho interessante levar, por quê? Porque o ginecologista vai explicar o que está acontecendo. Até porque muitas vezes as mães têm vergonha. Vai explicar o que é a menstruação, vai conseguir mostrar o que é o útero, a trompa, o ovário, a vagina. Então, dá o nome aos bois, né, dizer o nome correto. Exatamente. Para a criança ali. E menstruou já, com certeza, tem que levar ao ginecologista, tem que fazer os exames de rotina, tem que... Muitas meninas vão consultar, às vezes com 15, 16, às vezes tem alguma malformação uterina desde que nasceu e nem sabe, porque nunca fez. Exatamente. E como é importante, né? Fazer o ultrassomperno. E aí a pergunta, e os meninos, como é que ficam nisso tudo? Os meninos geralmente vão ao pediatra, né? Existe o ebiatra, que é o especialista em adolescente. Isso. Eu recentemente fiz uma pós-graduação em ebiatria. Não posso ser ebiatra porque eu não sou pediatra. Sim. Fiz lá no Einstein, muito interessante, porque o adolescente é um ser diferente, né? É, outra vibe. Outra vibe. Tudo diferente. E muito interessante, assim, porque a pós te dá esse conhecimento, assim, mas nós aqui na cidade não temos nenhum ebiatra. Temos alguns pediatras que são especialistas em gastro, em pneumo. Eu lembro que a doutora Marisa Damiani, ela atendia... Adolescente, mas agora ela está na parte estética. Agora ela está na parte estética. Agora não, já faz 15 anos. Desde que eu comecei o programa, eu já fiz muitas sessões de carboxyterapia com ela. É. Em 2008. Recentemente, segunda-feira, não, terça, encontrei ela lá na casa da Nilta, que ela vai ser uma das chefes da cozinha da Cundento também. Ela vai participar. Fazia muito tempo que eu não a via. Olha que bacana. Muitas mulheres. É verdade, faz muito tempo que eu não vejo a doutora Marisa também. Vai ser. A Marisa Damiani, muito querida, eu visitava ela quando ela era pediatra, enquanto eu era propagandista, né? É, ela atendia as adolescentes, mas daí ela parou agora só. Agora não, já faz, acho que uns 16 anos que ela está só com a estética mesmo, né? Se encaminhou para esse caminho, se enveredou para esse caminho aí da estética. Agora, Grazi, tu tens um amor muito grande pela tua profissão e eu vejo isso e todas as pessoas veem, né? Eu sou uma, eu vou falar pela minha experiência. Eu não sei porquê, eu sou meio traumatizada com mulheres ginecos. Eu sempre gostava de um homem, porque eu achava que o homem, ele era mais cuidadoso em relação, até que me provaram o contrário. Infelizmente, para todos os gostos, eu sou muito grata ao doutor Leandro Gugel, que fez a minha esterectomia. Um baita ginecologista, esse gaúcho surfista aí que faz acontecer também. A ti, meu querido, um grande abraço. Mas eu tive, eu não tive boas experiências no passado com médicas ginecologistas. Inclusive, eu falava para elas. Porque eu não só de mandar recado. Ai, doutora, eu não gostei da tua consulta. Como assim, Sibeli? Eu digo, não gostei. Não sei, achei tu meio fria. Achei que ia ser uma coisa mais calorosa, porque mulher com mulher se entende. Ah, mulher com mulher se entende porque você não consultou com a doutora Graziara. Você tem que consultar com a Grazi, que daí você vai ver o que é que é o tete a tete, olho no olho. De se colocar no lugar do outro. Nem todos os médicos são empatas. São empáticos. E tu és uma pessoa que quando tu nasceste, Deus disse, Graziella, desce e arrasa, porque tu vai brilhar e vai brilhar muito na tua profissão e na tua missão de vida para com os seres humanos. Porque eu não falo só para as mulheres. Eu estou falando como um todo. Porque se a mulher está bem, o homem vai estar bem. Não é mesmo, meu bem? É verdade. Então, as tuas considerações finais. Bom, eu quero prevenir, quero pedir para todos que estão nos ouvindo aí. E tu falaste muito bem, né? Os homens que estão também nos ouvindo aí. Tem mulheres nas suas vidas. Então, nós temos a vacina no Plano Nacional de Imunização para os meninos e meninas de 9 a 14 anos. Nós temos a vacina nova. Mesmo quem já fez a vacina anterior, se já faz um ano que fez, pode fazer essa nova vacina. Então, são três doses quem tem mais de 15 anos e duas doses para menores de 15 anos. Então, a Gardasil 9 está nas redes privadas. Então, previne 90% dos casos de câncer do colo uterino. E tu sabes que, quando as amigas dizem assim, o Sibélio, eu estou assim, assim, o que eu devo procurar? A doutora Graziela. Doutora Graziela. E aí tu andou tratando, né? As amigas. Algumas minhas amigas aí. Andou tratando as minhas amigas aí, que eu sei. E eu fico muito grata, porque quando a gente indica alguém, é tão complicado, né? Porque às vezes o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para ele. Às vezes a consulta que eu amei, pode de repente o outro não gostar. Porque é bom gosto, não se discute, mau gosto se lamenta. Me desculpem. Mas eu vou dizer uma coisa. Todo mundo que eu indico, as pessoas vêm me agradecer, Graziela. Eu sou muito grata pela tua vida. Honra a tua vida, a tua história de vida. Honro muito a tua profissão. Sou apaixonada pela tua pessoa e pela tua profissão. Honra a tua família. Que tu e o Antônio sejam cada vez mais abençoados com a tua mãezinha, né? A família do Antônio, a tua. E que Deus continue iluminando o caminho de vocês. Porque vocês são do bem e quando a gente é do bem, o bem sempre vem. Vem, com certeza. Então a minha gratidão toda especial por ti. Eu que agradeço esse convite. Eu adoro estar aqui com ti. Tem que vir mais vezes, né? Uma vez por mês tem que vir, né? Ah, é só convidar, a gente dá um jeito. Então tá bom. Vamos encerrar o programa. Já quero agradecer de antemão o carinho e a companhia de vocês. E a frase para encerrarmos tem uma imagem. Tem uma imagem aí para o encerramento. Não é a carga que o derruba, mas a maneira como você a carrega. Estão vendo aí essa imagem? Não é a carga que o derruba, mas é a maneira como você a carrega. E é justamente isso, gente. Carga, peso, todos nós carregamos. Mas a forma como nós encaramos, como nós carregamos esse fardo é que faz a diferença no nosso dia a dia. Mas Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês um ótimo dia. Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada pelo carinho, pela companhia. E até o próximo programa, se Deus quiser e Ele sempre quer. Até lá. Mulheres gostam de homens. Mulheres gostam de gastar. Mulheres gastam o tempo. Não gostam de ver o tempo passar. Algumas gostam de mulheres. Algumas gostam de mulheres.